Continua em fuga o condutor que destruiu um posto de abastecimento em Lisboa. O segundo ocultante foi transportado para o Hospital de São José com ferimentos ligeiros. Os motivos para o despista de um veículo de alta cilindrada e que destruiu o posto de combustível localizado na segunda circular em Lisboa continuam a ser investigados. As imagens feitas após o acidente espelham a violência do embate que, por mero acaso, não provocou ferimentos a clientes ou funcionários do estabelecimento. O episódio aconteceu este sábado por volta das sete e meia da tarde. O veículo com dois ocupantes só parou quando embateu contra uma parede já no interior da loja. Por localizar, continua ainda o condutor que logo após o incidente fugiu do local. Para trás deixou o outro ocupante que acabou por sofrer alguns ferimentos. O indivíduo de 25 anos foi levado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde esteve internado. Ao que a Record TV conseguiu apurar, o veículo acidentado tinha o seguro em dia e, para já, a Divisão de Trânsito da PSP, que investiga o caso, suspeita que o condutor possa ter fugido por estar alcoolizado. A Divisão de Trânsito da PSP, que investiga o caso,